Boa noite, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Hoje é um dia muito especial, porque a gente está abrindo um quadro novo, que é o Júlio Convida. E para iniciar esse novo quadro, a nossa super convidada é a nutricionista Fernanda Mello. Ela é nutricionista brasileira, reside hoje na Califórnia, e compartilha nas suas redes sociais conteúdos incríveis que ajudam milhares de pessoas a terem um estilo de vida muito mais saudável. E ela é uma convidada especial, porque ela tem tudo a ver com tudo que a gente conversa aqui na página. E vocês também vão ter acesso a esse conteúdo. Vou passar o blog dela para vocês, para vocês se inspirarem com tantas receitas, tantas dicas maravilhosas que ela vai compartilhando com vocês no decorrer dos dias. E hoje, em especial, ela vai estar falando aqui com a gente em uma entrevista muito bacana sobre os sucos detox. O que colocar, o que não colocar, o que faz bem, o que não faz. Então, gente, sejam muito bem-vindas nessa live de hoje. Vão escrevendo aqui para a gente, de onde vocês estão nos assistindo. Quem está assistindo essa live depois que ela já foi gravada, pode interagir também, deixa as perguntas. Quem sabe, no próximo momento, a gente faz até uma outra live. Galera, agora uma coisa que eu peço para vocês. Compartilhem essa live, para que tanto eu quanto a Fer possa falar aí para muita gente, impactar a vida de milhares de pessoas. Então, galerinha, boa noite para quem está entrando. Vamos compartilhando essa mensagem. E eu vou chamar a Fer agora para entrar aqui com a gente. Fer, boa noite. Agora deu certo. É isso que eu queria perguntar. Está funcionando? Agora sim. Gente, vocês não têm noção. Eu e a Fer entramos antes. Estávamos aqui falando. Falei, meu Deus, mas ninguém entra nessa live. Não estava, não tinha dado certo. Depois falar, 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 né? Não, então. Fer, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui na página hoje. É um prazer imenso estar com você aqui. Essa agenda sua super mega lotada. Então, olha, muito obrigada mesmo. Obrigada a você pelo convite. Prazerzão estar aqui também. Então, Fer, eu peço que você aproveite esse primeiro momento para se apresentar, para o pessoal conhecer um pouquinho do seu trabalho, como você caiu nessa área, o que você compartilha nas mídias sociais também. Então, fica à vontade que hoje a página é sua aqui também. Combinado. Ô, Ju, eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. É assim mesmo? Ou vai aparecer na tela? Olha, normalmente eles aparecem aqui embaixo nas reações. Bem, você vai me avisando qualquer coisa, tá? Tá. O seu computador está conectado à internet? Tá. Aham, os dois. Eu vou fazer assim, ó, eu vou mandar aqui o link da nossa live pra ti, e aí tu abre nele, que daí tu consegue ir lendo. Ah, perfeito. Daí tu pode ir acompanhando ali junto. Tá. Então, Fer, enquanto você vai se apresentando, eu já vou mandando aqui os dados pra ti, tá? Combinado. Bom, gente, então é o seguinte, eu me formei no Brasil, em São Paulo, há muitos anos atrás, já sou nutricionista há 14 anos. Então, eu me formei, trabalhava na área de clínica mesmo, então com vários médicos, né? Sempre na parte mais de obesidade, doenças cardíacas, enfim. Depois de oito anos, quando eu me mudei pra Califórnia, eu comecei a estudar outras coisas, então fui pra área de health coaching, que não é só relacionada à alimentação, né? Então tem uma pegada um pouco mais holística, né? E por holística eu quero dizer que é a pessoa como um todo, não é? Não é só hábitos alimentares, mas outras escolhas de trabalho, relacionamentos, enfim. Então, e eu comecei a fazer o atendimento do health coaching online, eu já tinha um background de nutricionista, que me ajudou bastante, né? Essa rotina de consultório. Então, hoje em dia eu faço muito atendimento online, então eu tenho cliente de Europa, Brasil, Estados Unidos bastante também. E tem o blog, então eu amo cozinhar, foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, né? Eu sempre brinco que ninguém, né? Tem muita gente que fala assim, ai, mas eu não sei cozinhar, não gosto de cozinhar. É prática, ninguém nasce sabendo, né? Então é tudo questão de ir se habituando e tal, e aí vai virando uma coisa que você gosta, né? Um hábito mesmo. E aí, hoje em dia, o meu trabalho é basicamente atendimentos, né? E eu tenho blog e faço consultoria para restaurantes ou marcas relacionadas à saúde em geral. Bacana! O mais impressionante é que o pessoal vai começar a entrar no blog da Fê para ver todas as receitas que ela compartilha e realmente o que ela faz é uma obra de arte. E eu achei muito bacana que você postou esses dias no Instagram falando que, gente, calma, né? Não precisa o prato de você ficar igual o meu, porque é o meu trabalho. Exato! A gente quer deixar aquele prato lindo igual o da foto, mas, né, expectativa... E fora, assim, tem o Photoshop, né? Eu vou lá, mexo na luz, deixo mais colorido. Então, assim, calma. Instagram é sempre, né, 70%. Bacana! Você conseguiu olhar as perguntas ali? Eu mandei para ti. O teu WhatsApp está aberto no teu computador? Eu consigo sair, eu não posso sair, porque, se não, sai da... Se você quiser, pode estar por e-mail. Mas se você quiser ir me fazendo as perguntas, não tem problema. Ah, tá. Então, tranquilo. Eu vou te repassando aqui. Mas, assim, a gente já tem algumas perguntas, né, já pré-selecionadas, que a gente já tinha combinado um pouquinho antes com as alunas, o que elas tinham mais dúvidas, porque o que acontece, Fer? Eu expliquei um pouquinho sobre os sucos, né? Foi uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. E as meninas que me seguem já acompanham esse processo. Então, como eu faço sucos praticamente todos os dias, já compartilhei muita receita, só que sempre surgem muitas dúvidas. Então, a ideia, realmente, é pegar... Eu peguei várias perguntas das meninas, que são as que vêm com mais frequência, para tu estar ajudando. Então, assim, ó, na tua experiência como nutricionista, quais são os reais benefícios da gente começar um dia com um suco detox? E quais seriam ingredientes básicos para esse processo de desintoxicação do organismo mesmo? Tá. Então, assim, uma... Com toda essa onda, né, do detox e tal, eu queria deixar uma coisa bem clara, que esse processo de desintoxicação, o seu corpo já faz. Naturalmente, tá? Ele faz esse trabalho muito bem feito. O que a gente precisa é saber criar, realmente, um ambiente, espaço, para que ele funcione no seu melhor. Então, a gente vai ter os órgãos que realmente tem essa função de filtrar, né, o que ele vai aproveitar e jogar fora o que não serve para ele, tá? Então, não achem que vocês só vão ter uma desintoxicação, tá? Se fizer XYZ, tá? Porque o nosso corpo já faz isso muito bem, tá? Então, com certeza... Com certeza, o mais importante, né, para o funcionamento do corpo em geral é ter um aporte, né, de fibras, principalmente, né? Então, as fibras vêm principalmente dos vegetais, das frutas, né, dos legumes. Então, acho que esse é um dos motivos, né, que os sucos, os smoothies, os shakes, né, são tão bem-vindos, porque é uma oportunidade que a gente tem de colocar mais vegetais, né, mais vitaminas, minerais, agentes anti-inflamatórios, né? Mas isso tudo é uma maneira de você potencializar o que o seu corpo já faz, né? Então, voltando à sua pergunta, né, eu acho que é, assim, essa coisa do suco e das vitaminas é uma maneira da gente colocar mais vegetais e frutas, né, que são riquíssimos em antioxidantes, né, em coisas que ajudam a gente a fazer o nosso fígado trabalhar melhor, por exemplo, né? Eles potencializam, no caso, esse processo? Eles melhoram esse processo, aham. Porque, normalmente, o que acontece, né, eu, por exemplo, tinha um hábito de, já de família, eu digo que é cultural, mas eu acordava de manhã, café, leite, pão, manteiga, queijo, e aí, quando eu comecei a iniciar o meu dia, né, com sucos, todo mundo fala assim, tá, como assim? Daí não come o pão com manteiga, queijo, presunto? Sim. É uma mudança muito grande, e eu percebi isso no meu organismo, porque quando eu começava com pão, queijo, presunto, manteiga, tinha toda essa questão do refluxo e uma acidez muito grande. E aí, como assim, né, que a gente coloca um suco e se sente super bem? E como eu falo desse aporte? Numa refeição, eu não consumo o que eu consumo dentro do suco. Aham. E isso é outra coisa, né, o que eu sempre pergunto para as minhas clientes? Vamos ver quantas porções de legumes, verduras e frutas você tem num dia. E, às vezes, o que acontece é que tem gente que não come salada ou come um pouquinho, só um pouquinho no almoço, joga um tomatinho, uma alfacezinha e pronto. Então, muita gente deve estar se identificando com isso. Então, e tem outra coisa, né, enquanto a gente está de jejum no período da noite, né, os nossos hormônios, eles vão de acordo, né, com tem comida, não tem, tem comida, não tem, eles vão se organizando para deixar tudo em equilíbrio. Esse é sempre o objetivo do nosso corpo, manter as coisas em equilíbrio. Então, durante a noite, durante o jejum, tem uns hormônios que são responsáveis para limpar, para barrer, tudo que não está sendo aproveitado, então, durante esse processo do jejum da noite, isso está acontecendo. Então, de manhã, quando a gente acorda, principalmente, é hidratação, é o que eu faço a maioria das minhas clientes fazerem. Acordou? Água. Olha só a coisa. Muita água, já começa com hidratação para ajudar o corpo a, né, botar para fora, né, o que não serviu, o que é o waste, né, o lixo, né, que a gente não aproveitou, na verdade. Não gosto de usar esses termos lixos, mas, assim, é o que não aproveitou, tá, acho aqui excesso, tchau. Mais prático. Exatamente. Então, esses sucos de manhã, né, pensa que de manhã é a hora que o seu corpo está mais aberto para absorver coisas. Então, tudo aqui que você for pôr na primeira refeição vai ser super absorvido. Então, geralmente, vitamina C, que é um super antioxidante, a maioria das frutas e verduras são ricas, né, em vitamina C, então já começa bem. bacana, entendi. Porque, às vezes, muitas vezes a gente faz, nos faz bem, mas a gente não entende exatamente o que está acontecendo lá dentro que faz a gente também. É, é. Tá, agora sim, Fer, existe uma melhor maneira de combinar os vegetais para um suco, é, para um suco que estava aqui mais desintoxicante, ou que esse suco realmente fique mais rico, em vitaminas, você tem algumas combinações que são melhores, que vão potencializar o efeito desse suco? Então, eu acho que assim, é sempre bom a gente pensar simples, tá, não vou ficar falando nome de antioxidante, coisa complicada que ninguém vai lembrar daqui uma hora, tá, tá. Então, uma maneira de pensar simples é igual do prato, no mínimo, três cores diferentes, tá, então, se você usar um verde, um amarelo, né, e um mais roxo, ou qualquer tom diferente, você já está colocando aí três tipos, três variedades de antioxidantes, tá, olha que bacana, de vitaminas, né, você vê que geralmente pelas cores a gente vai vendo um tipo de nutrientes diferente, então, colocar sempre uma base verde, né, então, as folhas, né, que pode variar qualquer tipo, dá pra, eu acho que assim, a dica melhor é isso, pelo menos umas duas cores, tá, duas a três cores, acho que já é uma maneira de ter um suco bem, bem, bem nutritivo. Que bacana, super simples, uma maneira bem fácil de a gente fazer as suas escolhas, é, tá, aqui, é, tem uma pergunta, bem, vou primeiro terminar essas aqui, tá, gente, porque esse, então, ali, tem alguma coisa, rapidinho, que eu esqueci de falar, que eu acho que é legal, às vezes a gente fica muito presa na fruta e na couve, né, mas tem muito tempero que é legal, por exemplo, eu sei que coentro é uma coisa, que o coentro daí, né, que a gente chama aqui de cilantro, aí ele é um pouquinho mais forte, mas o coentro é um super ultra desintoxicante, tá, ele ajuda muito, um protetor hepático excelente, né, assim, o gengibre também, então, essas especiarias, né, tem um super efeito, então, é, cúrcuma, gengibre, coentro, então, é uma, um pouquinho que você vai colocar, que, de repente, dá um sabor bem exótico, diferente, né, até bom pra treinar o paladar, que às vezes a gente vem com um paladar muito viciado, ou pro muito salgado, ou muito doce, né, perfeito, até aproveitando que tu falou dos temperos, teve uma pergunta que eu recebi hoje, Fê, que é se a gente pode consumir no suco todos os dias, é o açafrão e o gengibre. Claro, assim, é sempre difícil você responder uma coisa assim, será que eu posso, eu não sei como é que é a pessoa, não sei, né, mas são coisas que é muito difícil elas te fazerem mal, né, comida de verdade é difícil fazer mal, né, a cúrcuma, ela tem um poder anti-inflamatório imenso, tá, é comprovada em inúmeros estudos, então, desde diminuir a inflamação intestinal, como até estudos relacionam com melhora em quadros de depressão, então, ela é um super ingrediente pra ser incluído, né, principalmente pela ação anti-inflamatória que ela tem, então, sim, pode colocar todo dia, eu pelo menos uso todo dia, né, receitas diferentes, às vezes nos smoothies, nos sucos e tal, ou leite com, né, com a cúrcuma, qualquer outro ingrediente também que você tinha falado, gengibre, gengibre, gengibre é super ultra anti-inflamatório, e alivia muito na digestão, então, assim, duas coisas que são super bem-vindas, e não veria o porquê de não colocar todo dia. Perfeito. Então, respondido. Aqui, tem gente que fala que os sucos de vegetais, eles têm um gosto muito ruim, então, tem alguma dica pra variar os sucos e deixá-los mais saborosos? Tá. Então, por saborosos, eu imagino que seja doce, né? É, é que sim. Então, assim, primeiro, tá, dando uma de nutricionista chata, né, é bom, né, a gente treinar o paladar, tá? É, geralmente, o que eu vejo muito, né, na rotina de atendimento, é que as pessoas chegam com o paladar muito, ah, mimado, tá? Então, é tudo muito doce, ou muito salgado, porque industrializado, é um tipo de comida que, é feita pra você querer mais, né? Então, é muito sal, experimenta comer uma castanha com sal e uma completamente sem sal. A com sal, você vai comer ali, né, impulsivamente, né, sem parar. Então, eu acho que, assim, é bom já botar na cabeça de que é bom sabores diferentes, não muito doces, não muito salgados, tá? E isso, assim, eu geralmente falo, por exemplo, café, café sem adoçar. Experimenta cinco dias consecutivos sem adoçar, e ver se você ainda vai precisar. Geralmente, é uns cinco dias de adaptação, tá? Então, assim, voltando à questão, tem alguns vegetais, tá? Que são mais doces, por, né, natureza. Então, por exemplo, a cenoura, beterraba, eu acho que, né, até o próprio Aipo, eu acho que ele dá um gostinho diferente, um pouquinho, né, mais adocicado, assim. Então, eu sempre uso eles como base. Perfeito. sempre colocar a cenoura e a beterraba como base, né, ou, por exemplo, uma água de coco, pode ajudar, que é um pouquinho mais doce. E uma outra coisa que eu uso, né, que, de repente, pode, né, ser o caso, ou, por exemplo, uma fruta, tá? Combinar com alguma fruta, né, um pouquinho mais doce, uma maçã, né? Só tomar cuidado com o exagero de fruta, né? Porque a fruta também tem o açúcar, né? É muito rica em frutose, que isso vai, principalmente, quem tem que lidar com isso é o fígado. Então, assim, eu não passaria de duas frutas por porção, tá? De suco. E a maioria dos meus, ou é com meia porção de fruta, eu já tô acostumada a fazer um suco sem fruta. É isso que eu ia falar, eu também sou muito acostumada a tomar sem fruta já. E eu acho que pra uma pessoa que tá começando a fazer, bota uma frutinha ou outra, e aí com o tempo, você vai vendo que o paladar vai mudando, né? Então, acho que mais essa base de beterraba, cenoura, uma água de coco, mas não querer botar muita fruta pra adoçar, porque isso acaba, né? Ficando uma coisa não tão legal pro dia a dia. Principalmente pelo excesso de açúcar, né? É. Tá. Aqui tem uma outra pergunta, que é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre os vegetais pertencentes ao grupo das brássias, que é relacionado normalmente à couve, né? O pessoal fala assim, Júlia, eu tenho hipotireoidismo, não posso consumir esse suco. Tu tens algo assim a esclarecer com relação a isso, Fê? Tá. Então, é, sempre tem esse debate, né? Mas pra, pra começar, a quantidade pra ter interferência é muito grande. Eu te garanto que ninguém vai estar consumindo esse montão aí. Mas, o que que acontece? Tem uma substância, tá, nas crucíferas, né, em geral, que elas acabam atrapalhando a absorção, né, de iodo, né, que a gente chama de bocígenas, né, bocígenas. Então, geralmente, a pessoa pode até ter alguma disfunção da tiroide, né, mas se os níveis de iodo delas estiverem bem, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que dá pra fazer é que, quando você cozinha um pouco, isso já neutraliza, tá? Então, tem muitas vezes que, que nem eu tenho um hábito, que eu tenho até um guia no blog, que é de alimentos, como congelar alimentos, né, porque a gente compra várias coisas, tipo, vai na feira, compra orgânicos, e não quer perder, né, porque essas coisas, comida boa dura pouco, né? Então, às vezes, você pode limpar tudo, e congelar muitas coisas, pra jogar depois no suco, fica mais geladinho e tal. Então, você pode, é, levemente, aquecer, tá? Com uma água mais quente, uma coisa assim, bem de leve, depois, congelar, e depois deixar na geladeira, e usar. Isso já neutraliza. Mas, sinceramente, é bem difícil um consumo que vá alterar a sua função tiraidiana. Olha que bacana. Legal. Outra pergunta que tem aqui, que eu achei super bacana, é se existe um horário pra tomar um suco de vegetais, que seja melhor ou não. Eu acho que amanhã sempre é uma boa ideia pra colocar qualquer antioxidante. Quando eu falo antioxidante, eu tô principalmente me referindo a verduras, legumes, né, e frutas. E aqueles temperinhos que a gente comentou, né, da alo gengibre, cúrcuma. Então, o período da manhã é um período de muita absorção, então, acho que é um período bacana, mas não tem certo e errado. Pode ser que você fique afim de tomar no meio da tarde. Várias vezes eu faço um smoothie no fim do dia, que é onde eu tenho bastante fome, então eu faço no fim da tarde. Então, não tem muito esse ideal, mas acho que de manhã seria bem interessante. Bacana. Obrigada. E outra coisa, Fer, aqui, da pergunta, é sobre tomar água morna com limão de manhã. Aham, tá. também uma pergunta que vale a pena porque a gente vê muita gente falando, né? É, isso tem um pouquinho de medicina chinesa, né? Porque tem toda essa coisa de essa água, temperatura ambiente ou mais morna, porque é mais ou menos a temperatura do seu corpo, né? Então, você não está impactando com uma água gelada, completamente fora do ambiente interno do seu corpo. então, você está mantendo sem, não está oferecendo uma coisa que vai causar um estresse no seu corpo, tá? Então, isso é uma coisa muito da temperatura mais voltada para a UV, da medicina chinesa. Então, o limão, o que eu acho bacana dele, além dele ser uma super fonte de vitamina C, né? Que é aquela coisa que eu te falei do período da manhã, ele deixa o estômago, né? Ele é ácido, né? Ele estimula a acidez e você quer ter um estômago ácido, tá? Se a gente não tem um estômago ácido, a gente não ativa enzima, tá? Então, a gente não digere bem as comidas. Então, muita gente acha, ai, não, imagina, não posso ter um estômago ácido, né? Mas, na verdade, os problemas vêm de pouca acidez, tá? Pouca produção de suco gástrico, aí não digere bem e aí começam a vir as problemas decorrentes de má absorção, né? Então, o limão, além da vitamina C, ele estimula mais a digestão também para a próxima refeição, né? Bacana. Então, essa questão da acidez do limão também relacionada a problemas como gastrite, essas coisas, não tem nada a ver. depende da fase que você está, tá? Essa é uma pergunta difícil de responder, assim, com uma resposta só, porque depende, se você tiver do estágio que você, né? Se você tiver sentindo que sua digestão está muito lenta, né? Então, aí um limão é o super digestivo, assim como um vinagre de maçã, jogar ali na salada, também é o super digestivo. Então, a gente precisa ter o nosso estômago, ele tem todo um sistema de acidez e depois ele tampona, ele tira a acidez, depois volta ao normal, então ele tem tudo isso, agora se a gente colocar muitas coisas tipo café em excesso, refrigerante, são coisas que realmente causam inflamação até o próprio estresse, né? O problema no estômago está muito, muito, muito relacionado com o estresse. A gente tem uma ideia de botar tudo conta na comida, né? Ai, Madiela. Não, eu conheço um monte, eu posso usar a minha pessoa como exemplo, de comer tudo lindo, maravilhoso, mas o estresse pega no estômago, né? A gente também é emoção, né? Muita. Então, é basicamente isso, então depende muito do tratamento, se tiver vindo uma úlcera, aí é outro papo, não adianta, né? tem que fazer uma coisa mais individualizada. Perfeito. Vamos ver aqui, Fer, tem outra pergunta, que é quantas vezes no dia eu posso tomar um suco detox? Tá. Tem? O que? Desculpa? Tem algum limite? Ou eu posso tomar de manhã, de tarde, à noite? Até alguém me perguntou aqui se pode ser tomado à noite. Tá. Não, não tem problema nenhum, tá? É, se for de vegetais, né? Tomar cuidado em ficar tomando muito suco com fruta. Fruta, eu sempre falo, melhor comer do que tomar, tá? Aham. A não ser que você, né, vai ali, você tá porcionando, você sabe quanto você tá colocando da fruta, né? Então, mais ou menos, né, você tem esse controle. Mas não teria, assim, um limite. o que eu sou mais a favor é de um suco no dia e o resto você come, você come a salada, né? Então, às vezes, a gente fica querendo deixar tudo muito prático, né, colocar a solução no suco. O suco vai te dar um extra, mas uma coisa interessante é que é o seguinte, o suco, ele não vai à fibra, a não ser que você não coe. Mas a maioria dos sucos, eu não sei você, você coa seus sucos? Não, toma ele inteiro. É, eu também. Mas tem muita gente que reclama, que tem, né, as coisinhas, a roupa. Então, assim, não coem, tomem com a fibra toda, né? Porque é a fibra que vai estimular a sua digestão, o seu intestino funcionar, melhorar bactérias boas no intestino. Então, fibra tem um papel muito grande. E tem o esvaziamento gástrico, o suco esvazia rapidinho. Então, a sua sensação de saciedade é mais curta. Agora, você comer um bolsão de salada e tal, é um processo digestivo mais lento. Bacana. Então, Fer, nosso tempo já está chegando aqui, eu gostaria que você convidasse o pessoal também para conhecer as suas mídias. Eu vou deixar todas elas também disponíveis aqui para o pessoal, né? Seguir no teu blog. Gente, o blog da Fer é uma inspiração. Receita. Obrigada. Várias. Então, assim, quem quer ampliar o mundo de possibilidades de alimentação saudável, pode mergulhar lá no blog da Fer. Vai encontrar muita coisa legal. Não só da alimentação, mas tem várias dicas, né? E convidar o pessoal para estar te acompanhando. O Instagram posta bastante coisa também. Então, fica à vontade para fazer o seu convite. Tá. Então, acho que o blog, você consegue colocar o... Aham. Coloco aqui. Aham. Ah, elas já colocaram ali. Até o... Isso. Tá. É, então, assim, eu tento compartilhar o máximo de coisas para deixar a rotina mais legal, sem perfeição, né? Eu acho que a gente querer uma dieta saudável não é uma dieta perfeita, né? Então, lembrem-se disso. Tem que ser uma coisa que está de acordo com a sua realidade, a sua rotina, e que você sinta igual o que você fala, né? De energia boa, se sentir bem. Exatamente. Bacana. Então, Fer, muito obrigada por estar aqui. Mais uma vez, obrigada por aceitar o convite de estar aqui na live. Faga um prazer. Depois a gente olha com mais calma todas as perguntas também. Quem sabe, num próximo momento, a gente pode fazer um outro bate-papo. Combinado. Obrigada pelo convite. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Quem não compartilhou a live, compartilhe, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possível. E a gente se vê amanhã de manhã, né? Às oito, eu estou aqui no bate-papo com o sucão, com a galera. E aí, a gente conversa mais um pouquinho. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.